Em agosto de 2016, Belém sediará o 17º Congresso Eucarístico Nacional, com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Os preparativos para o Congresso Eucarístico Nacional já começaram na Arquidiocese de Belém. A expectativa para a 17ª edição do evento é grande. O primeiro Congresso que veio, eu tinha 12 anos e estava doente, né? E eu estou pedindo a Deus que esse Congresso eu participe, se Deus quiser. O Brasil já sediou 16 Congressos Eucarísticos Nacionais. O primeiro em Salvador, em 1933, e o segundo em Brasília, em 2010. E Belém sediará pela segunda vez o Congresso em 2016, uma data de grande importância para a capital paraense. Em 2016, Belém celebra 400 anos de história no dia 12 de janeiro e também 400 anos de evangelização. Em 2016, serão comemorados 110 anos de elevação da então Diocese à Arquidiocese. Vê-se bem que são muitos os motivos para celebrar. O momento pede comunhão e é essa a intenção do Congresso. Com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária e o lema Eles o reconheceram no partir do pão, a comunidade se prepara. O Congresso acontece em 2016, mas as ações para promovê-lo já começaram como esse jantar. O objetivo é realmente a gente divulgar. O Dom Alberto fazer uma divulgação, mostrar um vídeo, que vai ser o vídeo inicial do Congresso. E as pessoas começarem a ficar familiarizadas com a programação, com aquilo, tudo que vai acontecer durante o período do Congresso. E o segundo, para arrecadar realmente recursos, para que a gente possa custear as despesas que vão ocorrer durante o Congresso. A Arquidiocese já se organiza há algum tempo para que o evento aconteça da melhor forma possível. Nós já estamos trabalhando há mais tempo, há mais de um ano, as comissões estão se reunindo, cada uma delas trabalhando para preparar aquilo que lhe cabe, justamente para que o Congresso Eucarístico seja montado com toda a dignidade, com toda a seriedade, como a Igreja quer, merece, como o Nosso Senhor merece para ser louvado. E este é um dos muitos eventos que devemos realizar para ter os fundos necessários à realização do Congresso Eucarístico Nacional. Dona Francisca participou do evento e busca ajudar nesse momento tão especial para a Igreja. Contribuir para o progresso do nosso Congresso, né? Tem que ter participação para poder agarrar fundo para uma melhoria, né? O êxito do nosso, e todo o trabalho, toda a evangelização, né? Quem não pôde participar do jantar, mas ainda assim quiser contribuir, está convidado. Todos podem entrar no site da Arquidiocese e do Congresso Eucarístico Nacional. Onde você entrar, seja pela Fundação Nazaré de Comunicação, Arquidiocese de Belém, Congresso Eucarístico Nacional, você poderá ter acesso às indicações de número de conta, de forma de participação. Cada pastoral, cada movimento de igreja, todos deverão fazer os seus eventos para ajudar no Congresso Eucarístico Nacional. Teremos várias coletas nas mistas, espalhadas durante esse ano. Teremos também uma coleta nacional em benefício do Congresso Eucarístico Nacional. Estamos buscando os patrocinadores para os diversos eventos. Dessa forma, nós temos as condições para realizar o Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Legenda por Sônia Ruberti